Bate forte meu coração, pra mudar a minha nação, pela família, pela paz, com esperança Eu quero um novo rumo, eu não tô sozinho, para um Brasil mais forte, só esse caminho Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade, com a sociedade, com amor e com coragem Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade, com a sociedade, 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 com a sociedade Eu quero um Brasil livre, eu olho pro futuro, eu quero ver meus filhos, num país mais seguro, a nova ordem é Vai Brasil! Tá na nossa mão Eu sou Bolsonaro Pra mudar nossa nação Bolsonaro Muda Brasil Muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro Com amor e com coragem Bolsonaro Muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro Com amor e com coragem Brasil Acima de tudo E Deus acima de tudo Muito obrigado